Meu Deus, tenha pena de nós, os seus filhos estão sofrendo, porque não obedeceis da tua voz. Meu Deus, tenha pena de nós, os seus filhos estão sofrendo, porque não obedeceis da tua voz. Tem gente, meu Deus, morrendo neste mundo inteiro. Tem pena, meu Deus, de nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tem gente, meu Deus, sofrendo neste mundo inteiro. Tem pena de nós, meu Deus, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tem gente, meu Deus, sofrendo neste mundo inteiro. Tem pena, meu Deus, e nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tem gente, meu Deus, sofrendo neste mundo inteiro. Tem pena, meu Deus, e nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Meu Deus, tenha pena de nós, os seus filhos estão sofrendo, porque não obedeceis da tua voz. Meu Deus, tenha pena de nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Meu Deus, tenha pena de nós, os seus filhos estão sofrendo, porque não obedeceis da tua voz. Meu Deus, tenha pena de nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tem gente, meu Deus, sofrendo neste mundo inteiro. Tem pena, meu Deus, e nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tem pena, meu Deus, sofrendo neste mundo inteiro. Tem pena, meu Deus, e nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tem pena, meu Deus, e nós, cobre com teu manto, o burro brasileiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.